Música Ai, com esse friozinho dá vontade de vir aqui nos sabores da vovó, né? Dá vontade de vir toda hora, de manhã, de tarde, de noite. E antes da gente mostrar pra vocês algumas coisas deliciosas que tem aqui, quero lembrar, eu vi até o almoço chegando aqui agora. Aqui é uma padaria, viu gente? Os pães são deliciosos, o preço é ótimo. Vende mortadela, presunto, mussarela, como toda padaria vende, né? Com certeza, Cida. Tem toda a parte de frios, entendeu? Parte de pães que a gente sempre tá mostrando, rosca, bolachas. Tem umas bolachas caseiras deliciosas. E a parte de bolo, torta, que é normal da gente já. Tá certo agora, tem as coisas irresistíveis daqui. Olha isso aqui, gente. Sabe como que chama? Submarino, Cida. O único submarino que não dá medo, né? Dá vontade. Como que é isso? É, leite, café, chantilly, chocolate alpino. Esquenta, esquenta. Tem o cafezinho curtinho, com uma aguinha com gás. Sim, esse é o basiquinho. Café da manhã, um café da tarde rápido, pão com manteiga e um café curto, entendeu? Um pãozinho na chapa, né? Então, um pãozinho na chapa com manteiga ou até com requeijão também, que é muito gostoso. Ah, é delicioso. E olha que legal, eu quis mostrar que aqui tem três tipos do produto mais consumido em junho, que é a broa. Isso, é a broa de fubá, a de pau a pique e a de amendoim. E o pão de queijo, né, Cida, tradicional mineiro mesmo. Pão de queijo é esse, gente. Olha isso aqui. Olha isso aí. Quentinho, hein, com um cafezinho expresso. Então, Cida, a gente está querendo convidar vocês a tomar um café da manhã aqui na Sabores da Vovó, ou mesmo um chá da tarde, ou um café da tarde com seus amigos. Comemorar o aniversário. Comemorar o aniversário, trazer as amigas, entendeu? As senhoras que querem tomar um chá da tarde gostoso, pode vir, a gente tem uma quantidade grande de produtos para atender. Tá certo. Agora hoje me falaram para vir preparada, que eu ia comer uma coisa que eu nunca comia antes. Então, Cida, nós soltamos no dia dos namorados, mas sem muita divulgação. E hoje nós vamos em primeira mão no teu programa para você experimentar. Chama? Chama Grand Gatô. Hum, Grand Gatô. Parece que eu já gostei, mas eu conto para vocês. Bom, gente, eu não vou resistir, né? Antes do Grand Gatô, eu vou experimentar esse café que amei de paixão. Já comecei pelo chantilly, né? Olha isso aqui. Hummm. Ah, olha aqui, ó. Tem um leite quente, um café. Bom, gente, é claro que eu aprecio um pãozinho desse na chapa com cafezinho. Olha um pão delicioso desse, crocante, do jeitinho que eu gosto, com a casquinha saindo. É claro, né? Quem não gosta? Mas eu também sou daquelas pessoas que eu nunca resisto a uma novidade. Olha que tentação. O que que é isso aqui? Isso aqui é para cometer o pecado da gula, né? Ah, esse é delicioso. É sorvete com bolo, com muito creme, chocolate, morango. É muito gostoso. Alguém tem dúvida? Mas eu vou ter que experimentar, né, gente? Então essa é a dica da semana para vocês. É o Grand Gatô. Hum? Vai resistir? Vem aqui, abre de domingo a domingo. Fala o horário. De segunda a sábado, das seis da manhã às oito da noite. Domingo e feriado, das seis da manhã ao meio-dia, Cida. Deixa, vem cometer o pecado da gula ou vem levar seu pãozinho do dia a dia. Mas vem aqui no Saboros da Vovó. Lembrando que o pãozinho aqui, o tamanho dele é grande, mas o precinho é pequenininho. Vem ver. A gente se vê na TV. Vem ver, meu bem, pois há um lugar tem que o sol brilhar pra...